Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma receita maravilhosa pra clarear axila, clarear o sovaco, não sei qual que você chama aí na sua casa. Bom, enfim, é pra clarear axila, clarear virilha e clarear cotovelo e joelho, tá? Eu estou testando na axila, minha axila já tá bem mais clarinha, eu preciso clarear ela um pouquinho mais, mas olhem só, vou mostrar pra vocês. E gente, é uma receita que realmente funciona, não importa como esteja a sua axila aí, se ela tá bem escurinha, ela vai clarear, tá? Eu consegui essa receita lá no canal da Dedeça, um beijo pra você lindona, muito obrigada por compartilhar essas receitinhas milagrosas com a gente. E é isso, gente. Antes de começar a falar do assunto, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e ative as notificações pra você ficar ligada nas próximas receitinhas. E agora, bora lá falar do assunto. Antes de falar a receita pra vocês, eu quero contar por que a axila fica escura. A axila fica escura por causa da depilação com a lâmina ou com a cera, tá? É porque acontece um processo inflamatório, hipercromia... Acontece um processo chamado hipercromia pós-inflamatória, que é o que deixa a axila escura. Então é por isso que vai ficar escura se você faz depilação com cera ou com a lâmina. Porque acontece essa inflamação aí, que acaba escurecendo a axila. Outras coisas que podem causar o escurecimento da axila é transpiração em excesso, respiração na área insuficiente, células mortas acumuladas e também o uso de desodorantes à base de álcool. Tudo isso pode deixar a axila mais escura. Então se você faz uma dessas coisas, pare de fazer. Todas essas coisas causam o escurecimento da axila. Então agora que você já sabe, fica ligadinha aí e vamos lá conferir a receitinha. Pra fazer a receita é muito simples. A gente vai precisar de meio limão. Uma colher rasa de bicarbonato de sódio. E uma colher rasa de água oxigenada volume 10. Vai colocar todos esses ingredientes em um recipiente. Vai misturar bem. E depois com o chumaço de algodão, você vai molhar nessa misturinha e aplicar na axila. Depois de aplicar, você vai deixar agindo 20 minutinhos. Não precisa mais do que isso. E fazendo essa receita duas vezes na semana, você já tem um clareamento da axila. Não precisa ser mais do que isso e nem menos, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que lá eu posto todas as novidades. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho